Olá, galerinha nono ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para a nossa última videoaula de história do projeto Estudo em Casa Itabaianinha 2020. Então, como uma forma de recapitular os conteúdos trabalhados aqui desde o mês de maio até hoje, o mês de dezembro, eu escolhi dois conteúdos que foram trabalhados aqui, na plataforma, nas nossas aulas, e eu trouxe através de questões. Ou seja, será uma revisão de história, baseado nesses dois conteúdos. São basicamente seis a sete questões. Os conteúdos vocês vão perceber que são bem didáticos. Não se preocupe que não é algo além do que a gente não estudou. Não. Então, os conteúdos a gente trabalhou aqui na aula sim. Para quem está chegando agora, é muito importante que vocês revejam as aulas anteriores, tá? Porque a aula de hoje é um desdobramento das aulas passadas, ok? E vai facilitar muito o processo de aprendizagem e assimilação do conteúdo para vocês. No retorno, vocês vão perceber a diferença, né? De quão foi importante acompanhar aqui as videoaulas, tá bom? Mas só que hoje é o seguinte, hoje não teremos, não teremos, aquele formato de atividade por meio de link, né? Que vocês respondiam e a gente tem acesso aqui às respostas de vocês. Hoje não terá. A atividade hoje será incluída justamente nessas resoluções de questões dentro do próprio vídeo. Então, eu vou apresentar a pergunta, vou problematizar, deixar o canal e o contexto, como surgiu, quem criou, qual o espaço, qual o momento da história. Vou apresentar as opções e aí vocês vão dar pausa logo quando virem a pergunta, né? E vocês vão ler as respostas e aí qual vai ser, marcar aí no caderno de vocês a resposta daquela pergunta. Por isso que é importante que vocês estejam em mãos agora. Lápis, caneta, borracha, para vocês escreverem as questões no caderninho de vocês. Tá bom, galera? Alguma dúvida até aí? Tudo tranquilo, tudo em paz? Então, vamos lá, tá? Primeiro. A primeira. O nosso primeiro assunto que eu escolhi foi sobre a República Velha no Brasil. A República Velha, como vocês sabem, vai de 1889 a 1930. Professor, e por que ela está em 1894? Porque de 1889 a 94 foi o período ao que foi conhecido como a República dos Militares. Mas também se enquadra, sim, a República Velha. Aí a nossa primeira pergunta é basicamente a seguinte. Qual foi a característica da República Velha? Nós temos aqui quatro opções. Letra A. Por um período de paz completa em todo o território nacional. B. Pela alternância de poder entre os parques estaduais realizados pelo sufragio universal masculino. C. Por uma ascensão social dos libertos pela Lei 13 de maio de 88. D. Pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais. Veja. A gente já sabe que o período da República Velha foi logo o período, acabou-se o Império, através de um golpe se instalou a República. Esse período é marcado por desigualdades sociais, por conflitos, por resistência dos ex-escravizados, haja vista que o governo e o Estado da época não deu nenhum subsídio para essa população. O período da República Velha é marcado pelo avanço e pela reurbanização, pela bela época que estava ocorrendo lá na Europa e que teve influência aqui no Brasil. Mas foi marcado pelas corrupções, pelas práticas coronelistas, pelos votos do cabresto, pela política café com leite, pelos impactos da lei áurea, enfim. Então foi uma série de acontecimentos e adventos que marcou o período da República Velha. Nesse sentido, essas quatro opções, vocês vão escrever no caderninho de vocês e vamos dizer qual é a opção correta. E aí? Diga aí, já anotou? Qual a opção correta? Vamos lá. Quem marcou a opção A? Fora um período de paz completa em todo o período nacional. Essa daqui, ela está errada. Por que ela estava errada? Pelo contrário, foi um período marcado por uma instabilidade econômica política. Estavam ocorrendo diversas revoltas populares em todo o território brasileiro, tá? Como canudos, contestado, revolta da vacina, revolta dos marinheiros e aquelas outras revoltas que eu trabalhei aqui com vocês. Entende? Então, estava ocorrendo uma série de acontecimentos que não geravam paz. Pelo contrário, geravam um ambiente de conflito e de tensões. Então, quem marcou a letra A? Reveja, está errada. Pela alternância do poder entre os partidos estaduais realizados pelo sufrágio universal masculino? Não, pessoal. Não é isso aqui ainda não, tá? Não houve essa alternância dos partidos estaduais. E muito menos pelo sufrágio universal feminino. Ou, perdão, masculino. Então, é a opção B. Também ela está errada. Por uma ascensão social dos libertos pela lei 13 de maio. Essa lei aqui que ele se refere, pessoal, é a lei áurea, tá? A lei áurea. Mas está correta? Não está correta. Porque eu quero saber aqui sobre a lei, sobre a república velha. A ascensão social dos libertos. Os libertos não tiveram ascensão social. Pelo contrário. Eles foram marginalizados. Eles, muitos, permaneceram ainda em condição de escravizados. Ok? Então, essa daqui, ela está incorreta. Incorreta. Eu só marquei aqui a lei áurea, porque 3 de maio de 88 foi a lei áurea. Então, a opção correta. Parabéns quem marcou a opção aqui, pessoal. A opção D, tá? É pela dominação das elites agradas estaduais. Especialmente São Paulo e Minas Gerais. Essa aqui, a república velha, ela é marcada, pessoal, pela política café com leite. Que era justamente aquele sistema de reversão. Ora São Paulo, ora Minas. Ora São Paulo, ora Minas. São Paulo representando ali o café. Ou São Paulo representando o leite. E Minas Gerais representando ali o café. Então, a política café com leite é quem vai marcar a república velha. Questão 2. Trata-se de uma estratégia muito usada em hábitos políticos coronelistas. Em que, por exemplo, os eleitores trocam seu voto por um favor. Como um bem material, sapatos, roupas, chapéus, etc. Ou algum tipo de serviço. Atendimento médico, remédios, verba para enterro, matrícula em escola, bolsa de estudos, etc. Pessoal, isso daqui é uma analogia. Era as práticas coronelistas que ocorriam lá na República Velha. E que hoje ocorre também, mas com uma nova roupagem. Com um novo comportamento, com novas formas. Se anteriormente existiam as práticas coronelistas de corrupção. Sobre a questão de sobrevivência. Hoje é entendido, por exemplo, a partir do momento que eu vendo o meu voto. Por remédios, por atendimento médico, por sapatos. Essas são práticas coronelistas que existiram na República Velha. Mas que ainda, infelizmente, ainda continuam a persistir na sociedade atual. Nesse sentido aqui, o trecho acima descreve uma prática eleitoral da República Velha. Denominada DIV. Essa prática aqui, República Velha. Era o voto secreto, voto de cabresto, voto censitário ou voto aberto. E aí, pessoal? Isso daqui, pessoal, é uma característica típica de quê? Qual é a opção que vocês marcariam? Quem marcou a letra A está errada. O voto secreto não existiu na República Velha. O voto secreto só vai existir, olha, depois de muito tempo. O voto censitário não é também. O voto aberto também não é. Pessoal, isso daqui é o voto do cabresto, onde as pessoas ficavam, de certo modo, dominadas e manipuladas pelos grandes fazendeiros de terra, a qual agregava ali diversos moradores em suas terras, que trabalhavam e davam trabalho para eles. Ok? Então, o voto do cabresto aqui é a nossa opção correta. Vamos lá. O nosso outro conteúdo, que eu falei para a descrição 2, é sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Sobre a Primeira Guerra. Quando a Primeira Guerra Mundial, em 1918, é defragada, o Brasil adota uma postura de neutralidade. No entanto, três anos mais tarde, decide declarar a guerra à Alemanha. Assinala a alternativa que explique essa postura do Brasil. Vejamos. Começa-se a guerra em 1914. Passa-se três anos, o Brasil se permanece neutro. Porém, na reta final da Primeira Guerra Mundial, o Brasil decide se posicionar. Tá? De um lado. Aí, são aqui, ó. Aqui, são as quatro opções. Eu quero saber, dessa daqui, o que levou o Brasil a se posicionar? De um lado, de um país. De um grupo. O Brasil segue a postura de neutralidade dos Estados Unidos, porém, muda de opinião. Quando este é atacado pelos alemães? Não. O Brasil não se permanece neutro como os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem entrado na guerra, ó. Há muito tempo. Então, essa opção aqui, ó. É errada. Tá? Ele vai... O Brasil vai entrar na guerra primeiro do que o Brasil. O governo brasileiro prefere não contrariar a numerosa colônia germânica do sul do país. E declara neutro. Também errada. E aí, galera? O Brasil não tem nada a ver com colônia germânica do sul. Enfim. É uma questão mesmo econômica. Por isso que o Brasil não se posiciona logo. Porque ele vai ter, para não dar resposta, né? Ele vai ter aí umas certas ligações com todos os países envolvidos. Então, da opção C e D, qual você marcaria? O Brasil prefere a neutralidade seguindo as recomendações da chanceler da América. No entanto, entrar na guerra, talvez suas águas territoriais ameaçadas com a proximidade da marinha alemã. O país escolhe a neutralidade por causa dos negócios que mantinha com a Alemanha. Mas declara guerra quando esta funda navios brasileiros. E aí? Vejamos. Quem marcou a opção C está errado. Primeiro, por quê? O Brasil... Recomendações da chanceler da América? Não. Pelo contrário. O Brasil, ele resolve entrar na guerra depois, depois, que seus navios, né? É atacado pela frota alemã. É bombardeado pela frota alemã. Tá bom? Então, é que isso aqui vai marcar, sim. Então, a opção certa aqui é a letra D. Tá ok? Certíssima. Valeu. Vamos lá. E ainda sobre as políticas dos governadores. Olha aí, gente retornando à República Velha. Professor, e por que você está trazendo assim República Velha? Primeira Guerra. Porque foi um período semelhante. A República Velha, de 1889 a 1930. Então, vai passar ali pelo período, sim, da guerra, né? Que foi de 1914. Então, a chamada política dos governadores instituídas a partir do governo de Campos Salles caracteriza-se por permitir que a escolha do presidente da república fosse resultado de um censo entre os governadores e, dessa forma, manter o grupo político no poder. E aí? Tornar os governantes em um mero instrumento de poder do presidente e impedir a formação de novas lideranças contrárias ao governo federal. Acordo político e consistia na troca de favores entre os governantes federais e estaduais e municipais para manter os grupos políticos no poder. Tornar os governadores representantes em um federalismo também. Olha, vamos lá. Essa daqui não é, que não tem nada a ver com o federalismo liberal. Promover a desarticulação? Não. Não vai promover a desarticulação. Porque as oligarquias, pelo contrário, queriam se manter no poder. E como é que eles iriam criar uma própria desarticulação de sua base. Então, temos essas três opções aqui, pessoal. Qual vocês marcariam? Permitir que a escolha do presidente fosse resultado de um consenso. Para escolher o presidente na república velha era consenso? Não, pessoal. Era votação. E ganhava, basicamente, quem tinha mais poder, quem tinha mais poder econômico, né? Tornar os governantes um mero instrumento? Não, também. Então, quem marcou aqui, pessoal, a opção C, ela está correta. Existia ali um acordo econômico, tá? A qual dizia o seguinte, que tinha que haver uma aliança e um sistema de troca de favores entre os governos federais, estaduais e municipais. No final do processo, todos esses personagens, todas as categorias se permaneciam ali no poder. Entende? Então, vamos lá. Para o coronelismo. O coronelismo foi uma peça importante na perversa engrenagem que impedia a representatividade política da maioria da população. Principalmente a parcela da sociedade mais carente. Podemos definir o coronelismo como? Eu quero saber aqui, pessoal, a definição de coronelismo. Sistema de poder cujo grupo que alternava-se no poder federal como forma de garantir a manutenção dos privilégios aos seus respectivos estados. Sistema de poder que consistia na troca de favores entre o poder estadual e municipal, a fim de garantir seus interesses utilizando práticas fraudulentas para vencer as eleições. O voto do cabrecho, lembra o que eu falei para vocês? O sistema de poder no qual o coronel era uma peça secundária e a participação era ofuscada pela comissão de verificação, pois a prática é essa quem declarava os candidatos eleitos. Então vamos lá, já eliminar algumas questões aqui. Primeiro, o sistema de poder cujo grupo político alternava-se no poder federal como forma. Sim, mas o sistema de poder cujo grupo político que alternava-se no poder federal como forma de garantir a manutenção dos privilégios aos seus respectivos estados. De certo modo, está certo. Só vai errar aqui uma palavra. Eles mantêm os privilégios não para o Estado, mas para eles próprios. Existe ali um interesse pessoal. Então, por causa desse erro aqui dessa palavra, que ao invés de ser Estado, seria interesses pessoais, essa opção aqui, ela está errada. Tá, pessoal? A opção aqui está errada. O sistema de poder que consistia na troca de favores, corretíssimo, de garantir seus interesses políticos utilizando práticas fraudulentas para vencer as eleições. O sistema de poder no qual o coronel era uma peça secundária, não. Não existia nem a comissão de verificação das práticas fraudulentas, pessoal. Isso aqui está errada. Não existia fiscalização, não. O sistema de poder base no coronel, o líder do político local, grande proprietário de terras, que usava já alguns para formar os corrais eleitores através das práticas de intimidação eleitor. O sistema de poder que consistia na troca de favores entre o poder estadual e municipal, a fim de garantir os interesses. Isso aqui é o sistema de poder baseado no coronel de líder do local, grande propriedade de terra, que usava já alguns para formar os corrais eleitorais através de práticas de intimidação ao eleitor. O sistema de poder político que arregimentava grande número de seguidores a partir de suas pregações... Não, nada a ver. Essa daqui, nada a ver. Letra E não tem nada a ver com questões religiosas, viu, pessoal? Nada a ver com questões religiosas. Então, nós temos aqui duas opções. Ou é a opção B ou é a opção D, tá? Mas é o que define a palavra coronelismo. Coronelismo define-se da palavra coronel. Então, automaticamente, a letra D aqui. A letra D, pessoal, é a nossa opção correta. Letra D. A letra B, não. Tá certa, mas porém não define a ideia de fraudulento. Então, a letra D, aqui, pessoal, a letra D é a nossa opção correta. E aqui, nossa última questão, é sobre a Segunda Guerra Mundial. Podemos apontar como uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial. A rivalidade política e militar entre a Alemanha e a Itália no final da década de 1930. O surgimento e fortalecimento da década de 1930 de governos totalitários na Europa com o objetivo de expansão dos militaristas. A política expansionista da França, não, já começa errado aqui. A França, no meio disso tudo, na Segunda Guerra Mundial, foi basicamente uma das vítimas. Aí, agora sim, seria a política expansionista da Alemanha que invadiu e conquistou vários territórios. Então, essa daqui, ela já está, pessoal, o quê? Errada. Não é a política expansionista da França. A França, coitada, era basicamente um dos públicos-alvo da Alemanha, era a França. A aliança militar e estabelecimento do Itália, Alemanha e Estados Unidos no começo da década... Não também. Os Estados Unidos não manteve relações econômicas com a Alemanha. Tá? Então, o surgimento e fortalecimento da década de 1930 de governos totalitários na Europa com o objetivo expansionista. Essa daqui, sim, é a opção correta. Letra B, opção corretíssima. E a nossa, de fato, agora é a última questão. Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar o quê? Em relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar o quê? Hitler, que era o do civilismo e do nazismo, empreendeu o implacável perseguição aos judeus que resultou na morte de 6 milhões de pessoas. Os norte-americanos permaneceram neutros na guerra até 1941, quando bombardearam Hiroshima e Nakazaki. Já vamos começar a eliminar daqui. Quem marcou aqui? Quais foram as opções que vocês marcaram? Pensaram? Vamos lá. Quem marcou a opção B? Não. Porque a bomba e o último da Nakazaki, pessoal, foi, olha, em 1900, tá? E 45. Então, essa opção aqui, ela já está errada. De Galev foi o chefe do governo vítima. Não também. Tá? Com o ataque do alemão Papa Errabe, os norte-americanos resolveram entrar na guerra. Não também. A crise, nada teve a ver com a Segunda Guerra? Não. A crise de 1929, pessoal, contribuiu para o desenvolvimento e surgimento da Segunda Guerra Mundial. É algo intrínseco. Tem relação sim, tá? A crise vai ocorrer lá em Nova Iorque, tá? Na Bolsa Nova Iorque, em 1929, nos Estados Unidos. Mas ela vai afetar todo mundo, inclusive o Brasil, a produção do café. Então, a opção correta aqui, que marcou a letra A, muito bem, parabéns. É justamente isso. Rita empreendeu uma implacável perseguição aos judeus, que resultou na morte de 6 milhões de pessoas. A que é mais uma das consequências da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que, desde sempre, vêm acompanhando as nossas videoaulas. Para quem chegou depois, sonho muito obrigado. Agradeço a você, pai, a você, mãe, a você, responsável, por sempre estar disposto a incentivar e apoiar os seus respectivos filhos e responsáveis. Tá? Meu eterno, muito obrigado a vocês. Agradeço também aos diretores das escolas da rede educacional de Itabaianinha. Agradeço também aos professores que vêm desempenhando um excelente papel, acompanhando as aprendizagens de cada aluno, dando a devolutiva das atividades. Agradeço também aos monitores da educação, aos monitores da aprendizagem, que veio somar nesse processo aí, tá fazendo aí suas funções e incumbências, né? De forma e com grande maestria. E, desde já, agradeço também a todos que apoiaram esse projeto e a você, alunos, sobretudo. Que toda essa estrutura, né? Que todo esse projeto, ele foi pensado justamente como uma alternativa para tentar, né? Aí, reconectar a sua aprendizagem, tá bom? E eu encerro a minha fala, né? E, automaticamente, as nossas aulas de história com a seguinte mensagem. Existem pessoas que tornam nossa caminhada mais significativa. Pela companhia, pelo apoio, pelo carinho e porque nos torna melhores. E essas pessoas mais significativas aqui são vocês, alunos. Agradeço do fundo do meu coração. Os desafios foram para ambos, tanto para você, aluno, como também para mim. Haja visto que eu desconhecia essas formas de plataforma digital, tá? A nível de dar aula. Mas que, aos poucos, os desafios foram sendo superados. Do mais, eu quero que vocês deixem aqui abaixo. Relatem para vocês, relatem para mim as suas experiências. Eu quero ter estampio. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Não desistam dos seus sonhos. Lutem sempre. Vocês são capazes. Continuem assim vocês. Seres incríveis e extremamente inteligentes, tá? Vocês podem ocupar qualquer espaço da sociedade. Tá bom, galera? Foi um prazer enorme. Feliz 2021. Com muita paz, com muita luz, com muita prosperidade. E que, em meio a tantos desafios, que a gente consiga ressignificar as nossas práticas enquanto ser humano. Que nós nos tornamos, futuramente, pessoas melhores. Tá bom, galera? Foi um prazer enorme. Um grande abraço do professor Marcos. E até breve. Valeu! Tchau. 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 Tchau.